Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Anderson e hoje sem roteiro, sem nada, eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui com o Asus Zenfone 8 que vocês estão vendo ali na tela. A Asus me cedeu ele carinhosamente aí pra gente fazer alguns testes. E tenho que dizer logo de cara que as impressões são muito boas. Logo de cara eu vou destacar aí a portabilidade desse dispositivo. Como vocês podem ver, eu não tenho mãos muito grandes, não é mesmo? E o tamanho dele acabou se tornando ideal aí pra mim. Mas não se engane pelo tamanho desse dispositivo. Indo pras especificações, eu tenho que dizer que ele é bastante potente. Aqui dentro a gente tem simplesmente o Snapdragon 888 aliados de 16 GB de RAM. Você não ouviu errado, são 16 GB de RAM. Com tudo isso, claro que você vai querer usar ele aí pra jogar, não é mesmo? E pensando nisso, eu usei bastante coisa aqui nesse carinha. A gente acabou de ter o lançamento do Apex Legends. E esse carinha aqui rodou com muita folga todos os jogos que eu instalei lendo. Inclusive aí, o Apex. Ou Apex, não sei como é que vocês falam. O incrível disso tudo é que ele é bem pequenininho e cabe na palma da mão, cara. Eu tava sentindo saudade, até porque eu uso o iPhone 13 que eu tô gravando aqui com vocês. E também tava muito acostumado com a linha Mini da Apple. Eu tive o iPhone 12 Mini e eu queria ir pro iPhone 13 Mini. Talvez eu até pegue o 13 Mini pra gente fazer um teste aqui no canal. Mas a experiência de usar um Android desse tamanho me remeteu a os velhos tempos. Não sei se você tá lembrado da linha Xperia Mini. Z3 Mini foi o meu último aparelho. E isso me lembrou como é bom ter um celular pequeno que cabe direitinho no bolso. Quem tá acostumado com a linha Zenfone também vai comentar do Zenfone 8 Flip. Que começou lá no Zenfone 6. Logo, a gente pensa logo nas câmeras, né? A gente tem aqui no momento Full HD a 60fps, mas também é possível gravar em 4K. Não é tão impressionante quanto o seu irmão aí, né? O Zenfone 8 Flip. Mas sim, são câmeras boas. As fotos também não deixam a desejar, como vocês estão vendo na tela. Mas o destaque pras câmeras fica mesmo pro Zenfone 8 Flip, já que ele consegue trazer a câmera traseira para a frontal. Então quer se voltar pras câmeras, vai aí pro Zenfone 8 Flip. Esse aqui realmente foi pensado em portabilidade, com hardware espetacular e também com uma bateria ótima. Não me deixou na mão em nenhum momento, tá gente? É um aparelho que durou comigo o dia todo, mesmo usando a tela de 120Hz. O único ponto negativo que eu tenho pra falar pra vocês é essa leitura digital aqui debaixo da tela. Infelizmente ele apresentou bastante erros no meu uso. Pode ser que eu tenha que recadastrar ele de novo aí e ver se funciona direitinho. Mas eu tenho que fazer uma certa pressão, sabe? Chegando isso, o Zenfone 8 é tudo de bom, pessoal. Pequeno, potente e barato. São pontos que vale destacar aí em comparação com os outros top de linhas que a gente tem no mercado. E sim, se tornou um diferencial pra quem gosta de smartphones pequenos, não é mesmo? Pra não ficar um vídeo muito curto, eu tenho todo o conteúdo disso aqui lá no meu TikTok. Então me segue lá, arroba AndersonWalkoficial. Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui pra não perder mais nenhum vídeo. Então é isso, um vídeo bem resumido, bem pequeno, pra vocês verem mais ou menos como é que foi minha experiência com o Asus Zenfone 8. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, já de se inscrever aqui também. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, fui!